Um dos grandes segredos da DRX na competição é levar o primeiro mapa, o mapa do seu adversário na prorrogação e depois eles fecham o seu, né? Hoje a Laude não pode deixar isso acontecer, torcedor grita muito, eu vou gritar também porque a Laude está em ação! Vamos nessa Brasil, Laude contra a DRX, mapa da brise e começa a DRX. Chamou a atenção ali um pouquinho pra A, mas agora faz sua rotação ali em direção a B, pegou o Orbe dos Tex o quanto antes. E bom avanço do Aspas, né? Quem está próximo ali também é o Sadak, já coletaram essa info da rotação da DRX, começa um pouco mais ali pro aspecto site A e vamos ver o contato. Olha lá o Aspas, a gente tem que ficar de olho nesse cara, é ele que costuma buscar mais responsabilidade aqui na brise pra equipe da Laude, né? Pode jogar bastante, que digete, tem um fiozinho ali no caminho e não tinha... Ah, encontraram, encontraram o fiozinho, conseguindo destruir, quebram a câmera também, o setup ali do LES já foi ali pro chão. E agora é a vez da Laude fazer esse Redormido acontecer agora, em 5 contra 5 ainda, tá muito distante, pancada, preocupada com costinhas ali. E aí vem a chegada da Laude, o Sadak tira o RB de posição, forçada a fugir com o rendezvous. Escapa daquele espaço, os Tex, a abertura dele, já faz a punição, prepara ali a sua copada, cega muito os jogadores, mas a Laude vence outros duelos aqui, conseguem atropelar. Vamos, pancada, já não tem mais pixel não, olha o pancada, amassando, resta o RB, não resta mais a Laude, retoma o ponto, e garante 1 a 0 na série. Aspas buscando o jogo por aqui, o LES, enquanto isso, mais do outro lado, LES! Cara, o LES, ele tá de Cypher, tem um problema muito grave que ele tá de Cypher, que se ele estivesse com o Chamber, ele teria ultimate, turn de force, podia ser um estrago gigantesco. O assalto neural é legal, é bacana, pega informação, mas não é aquele ultimate que faz tanta diferença assim, geralmente, mas olha o aspas, olha onde ele já veio parar. Antecipa todo mundo, espera a chegada, leva o primeiro, mas não conseguiu continuar o sprayzinho, e aí a DRX consegue corrigir um pouquinho. Bida, e mais uma vez, a DRX é um time muito metódico, o que eles fizeram nos jogos passados eles estão repetindo agora. Esse padrão que eles fizeram agora, que tava só o Chamber sozinho pra B, é o padrão deles, principalmente quando eles sabem que o outro time não tá com armamento bom. Olha os fios do LES, vai colocando os fiozinhos diferentes ali pra buscar punições, jogadores quiserem avançar, né? Não tá dando certo os fios na entrada, o Sova tá quebrando tudo, então coloca outra posição. O Zeste faz o choque aqui na entrada pra garantir, não vai ter fio ali, faz o spot atrás, enquanto o Buzz procura jogo. 30 segundos mais tarde. O LES, não entendeu ali essa aproximação, e acaba sendo eliminado, ninguém conseguiu fazer a cobertura também nesse ângulo. A Spike vai ao chão, os Vados, será que não encaixam? E ainda gasta ultimate o Marco pra garantir, né? Pra garantir essa rodada aqui, o round que pode ser complicado ainda pra eles, o Buzz vai pulando no cantinho. Acho que percebeu a posição do Sadak, vai espirar, o Manito! Manito Sadak, garantir se abate. Pancada nas costas, pegou o armamento, levou mais um, e agora é só o Marco, mas esse ultimate é um problema. A poupada perfeita, mas o Manito não viu! Passou direto o Marco! Tava beijando a parede, pode beijar o chão! A Loud vai pro clique, vai pro round, 3 a 2! Prepara agora a cortina tóxica em direção ao ponto A aqui, a equipe da Loud, o Sadak já abre a porta, chama a atenção ali do Metal, vai aparecendo sem a poupada e vence esse duelo, derruba o Marco, já não tem mais cortina tóxica de adversária. Buzz, cercado, anulado pelo Aspas! Veio de xerife, encurtou a distância e agora o Sadak já com o Clarão nas mãos, prepara ali primeiro a sua adaga, vem pro Clarão agora, abertura do Aspas, não conseguiu a punição, mas o Saci, e o Les garanta em seus abates, e olha só a Loud bagunçando no Pistol, um time que era inimigo do Pistol, vai começando a ficar melhor aqui nessa situação, acho que deve ter treinado bastante, deve ser praticado e pensado bastante nesse tipo de round, e o Stax sozinho, não viu ali a ponta da cabeça, dava pra ver né, dava pra ver ali, a Jet consegue levar uma pancada, primeiro vai procurando mais trocações, mas a Loud sai na frente da segunda metade, enquanto o DRX abusou da B, parece que a Loud vai ter evitado novamente, o Sadak vai abrir a porta por aqui, agora já prepara a popada, vem avança em cima do DRX, mas o Marco escapou da pop, escapou da segunda, mas não escapou do trono do Saci, garantiu o abate do Sadak, faz a eliminação, faz a passagem, vai sendo destruído ali, o jogador aqui está no ultimate né, mas ainda assim ganha um tempo pra sua equipe, bom trabalho da Loud nessa passagem, Spike no chão, e agora, dois contra três, o Zest, que pega ali mais um óbvio de ultimate, está a um da furia do caçador, e o pancada dessa vez ele não tem o pixel né, não tem ali o veneninho pra jogar, fica à frente na região do metal, não foi exportado pelo Sova, Saci tá de frente, ele e o Leste, pelo centro do Zest, mas a Loud consegue encaixar os disparos e pontua. Agora, o Johnny Coruja do Saci devolve mais um veneno no Marco pra atrapalhar, pra ganhar um tempinho ali, uma tranquilidade, vai o Buzzen, ativou o dash, o tempo escasso, quebra o spot do Saci, mas o Aspas abriu a porta e puniu o Marco, levou o primeiro, está de operando sozinho no metal, enquanto o Sadak atropela o Spike Site. A Loud vai fazendo um ataque excepcional agora, mas o RB encontra o Aspas, deu um passinho à frente, o RB está só com o ultimate ali em mãos, agora não vai ter nada né, vai recuperar agora o ultimate, o Leste garante o abate, e passa livremente, agora é só realmente tentar encontrar os outros jogadores né, a Loud tem economia nos seus jogadores ali, tem crédito sobrando, então eles vão procurar essas armas, este já foi visto ali pelo Leste, tem ali a chance de fazer a movimentação, o abate, o Leste já se resolve contra ele, e agora o Leste cai do stack sozinho, será que o Leste tira mais uma? Vem a movimentação do Cypher, não vai encontrando, se esconde bem, APARECE! Não confere a posição da Jett em, o Buzz encontrou um cantinho para marotar, ai perigo, passa no meio Leste, já encontrando o adversário, surpreende demais o Zesh, leva esse abate, mas agora é o Buzz que aparece, pega só um, Marco levou dentro também, o Sassi vence esse duelo, e agora resta o RB, alguém mata esse cara! E aí, só tem um stack de pé, 1x2 para ele, já foi avistado, tem uma cena a Loud, vai para a troca de tiro, Sadak, garante o abate, ponto para a Loud, a Loud tá na frente! Avançou pelo metal, já ativou no ACMD, vai encontrar uma distância, abre a porta, cria um caos, e o Leste vai infiltrando pelo meio, hein, o Leste vai passando pelo nick e não fez o jogo inteiro, Aspas já chegou por aqui, para buscar a trocação, para dominar o mapa, mas o RB, Pega o Sassi primeiro, Leste, já foi visto, mas o Aspas sai de volta logo, trocado, Stacks agora por aqui, a trocação, o RB já busca mais um, agora o Leste precisa jogar, precisa, e busca esse abate, Eu sei exatamente onde é o Leste, Sadaq está aqui na frente, tem ultimate agora, do Leste para entregar a ocupação dos adversários, vamos ver então como que ele vai poder jogar, sabe do sovo nas costas dele, quebra a marca de estrada, Ele quer pressionar... Olha a bala do Sadaq, faz eliminação, vem para a passagem, pode pegar Spike, pode plantar, mas ele tem que tomar cuidado onde ele planta, exatamente, Percebeu que pode ter costas, quebrou o fio realmente do Leste, e agora? Sadaq se esconde da retaguarda, marca o ângulo, vem a adaga por ali que vai revelar o Stacks, O Leste, já sabem disso, e aí? Leste, está no X1 aqui contra o Zeste, pode abrir o round, Sadaq chama o terceiro de um lado, O Leste vai ser outro, e agora? É só um jogador, a Laude, a Laude sabe dele, já machucou muito, A Laude! Vence o primeiro mapa de virada, e sai na frente da série! Vamos para o mapa, segundo mapa, meus amigos, a DRX escolheu o mapa da Raven, E agora, estão pressionados aqui, não haviam perdido no campeonato nenhum mapinha, como o Melon falou, E agora, se perderem esse, vão para a repescagem, vão para chegar dos perdedores, Enquanto vem a movimentação do Sadaq, abertura dele, para buscar o abate, faz mais uma espancada, Aparece mais a DRX, devolve na mesma moeda, olha o Saci, tentando marotar, Encontra o abate, Spike no chão, tem recurso para entregar a posição do Buzz, que fica muito cego, né? Mordido pelo espiritador, se reposiciona agora, enquanto o Less aproxima nas costas, Tem a chance de aparecer por ali na distância, tá por aqui, agora então o Saci no rato de Frenzy, Muito forte no curto da distância, e o Less se junta a ele, a Spike é nossa, A chance é muito grande da Laude manter o 100% de aproveitamento no pistol, mas do outro lado é o Buzz, cara, O Buzz, ele tem sido um Buzz Kill, né? Um estraga prazeres realmente aí, contra a equipe da FURIA, E olha só, a Laude vai abrindo o ângulo, Buzz encontrado! Anulado, a Laude sai na frente e na review também! E agora parece que a DRX vai querer jogar uma rodada rápida de pressão AB, pra garantir o punch da Spike, né? Bem costumeiro, o Buzz já antecipa mais o Sadak, garante esse abaixo, Tem que ser legal jogar adversários, não consegue, mas na bala, já levou mais um, Vem a paranoia do pancada, e o Sadak vai capitalizando! O Less rouba o Ace do Sadak, que era muito importante, né? Que era o ultimate do Sadak! Mas enfim, 2x0, Laude! De olho aqui na movimentação, vem a chegada dos jogadores da Laude em qualquer instante, Já foi visto pelo Buzz, ele insiste na trocação direta, acaba tendo que dar o rendezvous agora, Enquanto vem a movimentação, pancada, recuou, o Less abre o ângulo, agora não leva ninguém! Complica aqui as circunstâncias, consegue ali pelo menos sobreviver aos 4 jogadores da Laude, Enquanto a DRX, opa, vai colocando esse paquechão? Não! Não quis deixar ali o Sadak, que encontra um abate com a Facebook, pancada! Já busca mais um, a Spike vai plantada, mas fogem com ela! Opa, aspas, cercou aqui já o ângulo, já fez uma punição, o cartucho de tinta cria um carro da DRX! E agora, ele vai tentando se defender da DRX, e ó... O pancada desbocou ali de um lado e veio ajudar o aspas do outro, né? Pra segurar essa rotação, pra buscar essas punições, aspas, chamou de seu lado! Vai finalizar, era só se esconder, né? Mas ele deixou ali... Agora, o Mako facilmente ali eliminado, ponto da Laude! 4x1 é significativo, né? E agora, aquele round importantíssimo aí, pra poder a Laude se vencer, ficar quebrando economicamente a DRX, e olha o aspas! Como é bom, vida, como é bom! Olha isso assim, marcando o céu, então ó... Sem a Smoke, mas tem os Ultimates, olha, gastam os dois ao mesmo tempo! A Laude não conseguiu se defender direito do Spike Site, enquanto o Buzz chama atenção por aqui! RB, olha o Buzz aqui, o Smack, marcando! A Spike vai poder ir ao chão, enquanto o pancada finaliza seu ultimate e fica entre o RB e seus companheiros! Olha a decisão curiosa do pancada! Hum, vamos ver o timing do pancada, né? Mas o Buzz já segura o avanço da base bem demais, leva dois jogadores! RB surpreende, leva o pancada! E agora, vida dura ali pra equipe da Laude, o Sassi quer sair do céu, vai descer, pegou o primeiro! Sassi! Sadak! Garanta e Zabates! E a duplinha vai ter que enfrentar só o RB pelo caminho, vai clicar na Spike ali, o Sadak, Sassi já vai abrindo o ângulo, marcando, punindo, eliminando! A Laude pontua novamente! Esses rounds, esses rounds que fazem toda a diferença! E aparece saindo um pouco e ele continua insistindo em margar essa região, né? Antes da Torreta poder ter visão dele, ele queria punir algum jogador! Vem agora o Pambinho, o Sadak, faz a falha tectônica, o Sassi acaba utilizando o Espreitador! O Sassi que se vai jogando de Vandal aqui, hein? Vamos ver se vai fazer mais uma vez uma boa partida com esse momento ali, o jogador. Enquanto vem a chegada, o Sadak vai ficar cego, devolve ali o estopim, atrapalha! Tem o ultimate do Sassi, o Sadak já levou o primeiro na entrada! Tem o ultimate agora do Homem, embaixo do céu, hein? O Mako finalizou o ultimate e ninguém entendeu nada! A Laude fez muitos abates, mas a casa cai! Cadê o Mako? Alguém para esse cara! E o Les é o responsável pra garantir um 7 a 1 de cada dia! Lá vamos nós, hein? Atacando em direção ao ponto C, onde só tem ali recursos aqui o Joy e a Laude. Quebra ali a torretinha o quanto antes. A Enxame vai atrapalhar algumas posições mais tradicionais e mais tranquilas de plantar, mas será que fala? Beleza, então vou plantar mais aberto aqui, mais poderoso o after plant aqui pra equipe da Laude. A Spike está no chão e agora situação de 5 contra 5. A DRX gosta ali, tem ali geralmente alguma coisa setada pra esse tipo de rodada. Vamos ver a movimentação, será que faz ali o estopim pra ganhar tempo? Atrapalhar a passagem? Cancelando a primeira entrada, mais RB. Faz o abate pro Sadak, aspas, não consegue garantir o abate agora. Agora o Saci, esse sim, leva um, dois, três, faz aqui a conta o Saci, e aí Stax elimina dois, mas vai ao chão, a Laude não perde Pistols! A Laude venceu os quatro Pistols! Eles viram com retrospecto horrível, principalmente na fase de grupos, e isso faz uma baita diferença. Chegou voando a Laude aqui, antecipando na B, escapando a falha tectônica, está o Aspis que está aqui! Vai buscar esse abate e cancelar a outra vingente! O Aspis levou um, o Saci buscou o segundo, agora vem o Vão da Noite do Zesh, pressiona o DRX em direção a este ponto da B, mas o Stopping vinha, o Aspas, já surpreende, acaba eliminado, faz um cartuchinho, mas foi outro cartucho aqui, agora que caiu pra trás dele mesmo, só tem uma Raze, o Aspis levou pra trás do cartucho, final das contas, vai pro clique, vem o ultimate agora do Saci, a DRX vai pro clique na Spike, caiu já o Buzz, alguém mata o Marco, fez quedade, e vai pro chão o Round do Brasil! A Laude vence Eco! Vem que o Aspas abre o Angle com um indivíduo, ele já tava ali, situação impossível, e ele abre e pega de Stinger, aqui ele abate, agora o Buzz consegue corrigir um pouquinho aqui pra equipe dele, facilitando o processo, é na A, que ele garante a Watt do Les, sai na frente nesse Round, a Equipe do DRX. Quebra ali agora, com o Alarmobo, o Aspas, rapidamente devolvido ali, então agora o Stopping, o Aspas tá entendendo ali o que que tá acontecendo, como é que tá trabalhando aí, a Equipe do DRX nesse entrada do ponto B. Saca, procura um varadaço, ia ser incrível ali derrubar o jogador, mas o Marco continua de pé, Enquanto o Aspas vai pressionar a Glace e o Dumbledore, de novo. A FAB Tectônica é nessa direção, mas ele consegue escapar dela, vem a onda trovejante do Sadak, agora devolução rápida, mas o Sadak já buscou um abate, e o Aspas vinha chegando, mas ele ficou muito cego, se esconde bem, vai voltar a visão, mas ele não consegue derrubar, o Marco foi morto primeiro, o Laude, olha o Laude, a Laude vai conseguir os abates, o Saci e o Aspas conseguindo trabalhar juntos, eu tô nervoso, eu tô nervoso, torcedor, tô nervoso, Laude, estão muito próximos no Top 3 do Champions, o Buzz vai chegando por aqui, procurando, o Saci tá cravado, tá com a Mirona, e tá com o ponto, match point pra Laude, e agora, torcedor brasileiro, a Laude pode fechar essa série, quer avançar o Buzz, aqui em apuros, é derrubado, o Les abre o caminho, o Stax, pelo assombrar, revela os jogadores, mas o Stax tá preso, hein, ele fica preso por aqui, teve ali o teammate da Killjoy, rapidamente quebrado, o pós-choque do Bridge faz o trabalho sujo, o TRB cai do céu, mas é derrubado rapidamente, Saci faz a troca agora, o Sadak busca o abate, e o Saci aparece novamente, a Laude, a Laude avança, e garante pelo menos um Top 3 do Champions, vamos Brasil! E o Saci comemora levantando 3, porque eles são pelo menos Top 3 do mundo, é muito bom ser brasileiro, é muito bom torcer pra Laude, pra esses meninos, parabéns, 2 a 0 em cima da DRX, com uma grande virada do primeiro mapa, e depois um atropelo no melhor mapa dos caras, simplesmente a Raven dos sul-coreanos da DRX, é incrível, e ó, os caras ganharam os 4 pistols! E aí